Vamos falar sobre o caso absurdo daquela menina de 10 anos, a violência toda que ela sofreu por 4 anos, sendo violentada sexualmente por um vagabundo de um monstro, que seria tio e confessou o crime, e ela foi submetida a um aborto no Recife, depois de ter sido estuprada, foi lá no Espírito Santo, mas o procedimento de aborto foi feito aqui em Pernambuco por ter uma unidade de saúde especializada em gravidez de alto risco, e médicos que teriam pressionado a criança a não abortar, estão sendo investigados pelo Conselho Regional de Medicina, que é o CREMEP. Segundo a denúncia que foi feita inicialmente pela assistente social que acompanhava o caso dessa menina, veio do Espírito Santo junto com a menina e a avó, essa menina e a avó acabaram sendo abordadas dentro do CISAM para desautorizarem a interrupção da gravidez prevista em lei em caso de violência sexual. Os profissionais de saúde foram identificados, seriam um obstetra e uma pediatra. A presidência do CREMEP abriu uma sindicância para apurar a denúncia e as investigações correm sob sigilo. Houve uma grande operação para transferir essa menina de Pernambuco para o Espírito Santo e lá ela pode mudar de nome, já teria mudado de endereço, porque depois de toda essa violência que essa menina vinha sofrendo desde os seis anos de idade, engravida, ainda por cima, tem a identificação exposta numa rede social chamando a atenção do mundo. Criminosamente, ainda tiveram capacidade para isso, para expor uma criança vítima de violência. Não bastasse isso, ainda por cima, um assédio dentro de uma unidade de saúde. Cada vez mais a gente reflete sobre os seres humanos, sobre determinadas condutas e eu até refletindo sobre isso, eu fico até em dúvidas qual vai ser a situação futura, para mim, para todo mundo, para as nossas crianças, com pessoas com uma cabeça totalmente, eu não sei nem como classificar, que não se compadecem e ainda por cima exploram uma situação da maneira em que foi explorado o caso dessa menina. Primeiramente, a informação dela ter chegado a Pernambuco para fazer esse procedimento nem deveria ter sido divulgada. Infelizmente, acabou sendo divulgada e a polêmica no mundo inteiro. E essa menina ainda sofrendo violência por conta da exposição, por conta do assédio. O que é que está acontecendo com a humanidade, exigente?